Nesse vídeo eu vou passar pra vocês três estratégias pra vender mais, inclusive é na montagem do copo. Tem um monte de gente que não liga pra montagem, só quer focar em estratégia, e às vezes a estratégia é boa, só que não tem um bom produto. Então você tem que ter um bom produto, alinhado a uma boa estratégia e alinhado ao bom funcionamento da empresa. Atendimento, cozinha e também a questão da entrega em si, que é do motoboy. Então eu vou mostrar pra vocês da maneira mais simples possível pra que todo mundo entenda. Então o que eu peço é que você se inscreva nesse canal e deixe seu like, que aqui você vai aprender muitas dicas sobre a saiteria e delivery. Então, vem comigo. Uma dica pra vender mais. Vamos supor que os adicionais que mais saem na sua região é creme de morango e creme de avelã. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um copo que vai creme de morango e creme de avelã. É meio óbvio falar, só que tem um monte de pessoa que não entende isso. Então tipo assim, se você tá trabalhando hoje aí, no ramo de açaí, e você vê que tem muito copo que sai, tipo assim, que a pessoa monta o copo, tipo morango, leite em pó, nutella, morango, leite em pó, nutella, ou leite quando você vai leite em pó e avelã, você tem que montar um cardápio específico assim, que vai ser um cardápio pronto. Não é que é cardápio pronto que você vai deixar o copo pronto. Você vai realmente fazer dessa forma. No caso aqui, ó, esse copo aqui, ó, é um copo que vende muito. Eu pego o açaí, coloco creme de morango e creme de avelã. O nome do copo, copo sensação. Galera, então vende muito bem. E qual que é a grande sacada? Você vai ter um custo menor, porque no caso aqui, quando vai dois adicionais só, não é o mesmo custo de quatro. Então por isso que é muito importante você aprender a calcular o seu produto da forma correta. Porque daí vai ficar na sua mão você colocar o preço. O que a galera não consegue aprender é isso. Você aí, como dono de empresa, eu sei que é corrido, mas você tem que tirar um tempo pra você estudar. Porque se você não estudar, você não vai sair do lugar. Não adianta, não tem como. Então no meu caso, galera, o que eu fiz? Eu aprendi a calcular meus produtos. Então quando eu quero saber o preço que eu tenho que vender em qualquer copo ou qualquer brownie, eu vou na minha planilha e faço o custo dele lá. Aí eu sei certinho o custo que eu vou ter no produto e o lucro que eu vou ter. Fica muito mais fácil. Então a primeira dica é essa. É você saber montar os copos da maneira certa e saber o que o cliente quer. Se o cliente gosta muito de morango, faz copos focados mais em morango. Você vai ver que as fazendas já vão começar a aumentar mais. Uma outra dica muito importante que eu tenho que dar pra vocês aqui é a dica da estratégia de venda pra você vender no grupo. Como assim, Thiago, grupo? Se você tem um WhatsApp comercial aí da sua loja e você tem um monte de cliente aí, só que é tudo no privado, você vai criar um grupo colocando o nome da sua loja. Vamos dar exemplo. Grupo exclusivo PEDBIS. E dentro desse grupo você vai divulgar os seus produtos. Só que pra que as pessoas entrem, você vai divulgar esse grupo todo dia e falar que quem entra lá vai receber ofertas exclusivas ou no primeiro pedido que depois que a pessoa entrou no grupo ela vai ganhar um desconto. Se vira. Você vai ter que fazer a pessoa entrar no grupo. A pessoa entrou no grupo, já era. Você vai ter um monte de gente. Tipo, minha cidade tem 25 mil habitantes. Que é bastante gente, vamos dizer assim. Só que pra vender muito nessa aí, pra vender em grande escala, é uma cidade pequena. Eu criei esse grupo, tem 500 pessoas dentro do grupo, que é da minha cidade. Então sempre que eu divulgo algum produto lá, eu vendo bastante. Então assim, vamos por hoje, eu fiz 40 entregas. Como é que faz pra eu fazer 50? Mais pessoas tem que visitar a minha loja na internet, que seria o cardápio digital. Mais pessoas tem que saber da existência da minha saiteria. E você fazendo isso todo dia, não vai dar certo. Você vai virar uma máquina. Você vai vender, tipo, você vai sair de 10 pedidos pra 20. De 20 pra 30. De 30 pra 40. E o céu é o limite. Aí agora, pessoal, já finalizando o copo aqui, mais uma estratégia muito boa. E a terceira estratégia, eu acho que é válida falar aqui pra vocês. É a estratégia na questão do Instagram. Como assim, Tiago? O Instagram, pra quem não sabe, é a maior rede social que tem hoje. Pra você vender um produto ou um serviço lá dentro. Então se você aí não mexe no seu Instagram, eu vejo um monte de gente. Tiago, minha vida tá fraca. Mas faz um ano que a pessoa não posta uma foto. Ou seja, é a mesma coisa. Vamos dar exemplo. Um cantor, muito famoso. Ele parar de produzir. Produzir música, produzir conteúdo. Ele vai ser esquecido. E é o que acontece com a sua empresa. Ela ficou esquecida porque você deixou de divulgar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem desculpa. Porque assim, você pode fazer a programação. Ou você contrata alguém pra fazer isso, ou você faz a programação pra você mesmo fazer. O que eu fiz? Me programei e contratei. Então hoje eu tenho uma equipe maior, que eu consigo fazer vários e vários vídeos por dia. Tanto no meu perfil, que é um trabalho também. Quanto no perfil da minha loja. Então é por isso que eu sigo constantemente vendendo mais. Eu vendo todos os dias mais por conta disso. Por conta dos atos que eu tenho, das atitudes que eu tomo, da disciplina também. Então, esse vídeo é um vídeo top demais, pessoal. Aqui eu passei três dicas pra vocês, estratégicas mesmo, que você não vai gastar provavelmente nada de dinheiro pra você começar. É mais o seu tempo e a sua iniciativa. Então o que eu peço pra você é compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, pra que mais pessoas saibam dessas estratégias e saiam desses 5, 10 pedidos por dia, pra bater 50 aí e começar a ter mais lucro com o delivery e girar a economia desse país. Pra que eu consiga contratar mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já falei, meu canal tá batendo um milhão de inscritos. Se inscreve nesse canal aí. E não esquece de deixar o like aí. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar uma lista gigante pra vocês do que você pode comprar pra sua saiteria, aonde eu comprei. Vou colocar os meus cursos também, que tá todos com desconto. E vou colocar o meu WhatsApp particular. Caso você tenha alguma dúvida e queira me perguntar, é por lá. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Fui!